Olá, amizade linda! Olha, o Vitão já está em casa e a gente tá dando uma saídinha ali porque precisa comprar algumas coisinhas aí para casa, né? Então aí o Vitão vai lá comigo. E aí, pessoal, quero perguntar para ele como que foi a experiência, né, de ir lá na Luz, né, lá em Socorro. Aí eu quero que ele conte aí para nós, né? Então eu vou... só que aí eu vou virar a câmera lá para frente, né, aí para a gente poder escutar aqui o que que é que o Vitão vai dizer. Gente, eu tava tão, tão assim, nervoso porque querendo ou não é uma aventura, né? E de tanto assistir os vídeos dela aí, deu aquela vontade, ai, vontade de conhecer a Luz, vontade de ir lá, sentir a energia do lugar, conhecer os bichos, né? E ela tem a casinha no Airbnb e aí eu senti no meu coração, falei, meu, eu vou chamar ela, vamos ver se tem vaga, né? Tá muito afim de ir lá. Já tinha, já vinha assim durante um tempo, comprando umas coisinhas que queria dar de presente para ela, que a gente criou, tipo, com carinho, né? Um amor mesmo, porque é muito legal, né? O YouTube, ele te dá uma intimidade com aquelas pessoas que você gosta e você já se torna íntimo, né? Então a gente em casa já tinha um carinho super especial por ela. Já tinha cinco meses, né, acompanhando. É, por aí. E aí a gente... aí eu peguei, não, eu vou mandar mensagem, vamos ver. Aí eu mandei mensagem para ela, ela respondeu, né? E aí tinha ficado combinado de ver no Airbnb para marcar, né? Ver que data tinha disponível. Aí ela passou o link, aí eu entrei lá. Aí tinha justamente, eu mandei isso, foi na sexta-feira, sexta-feira 13, aí passou sábado, já tinha vaga domingo. Domingo, segunda e terça. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu vou perguntar para ela se essas datas, se fica bom, né? E aí a gente fechou, né? Fechou. Nossa, né? Acredito. Nem acredito. Tipo, foi uma coisa que eu senti momentâneo. Falei assim, vou mandar mensagem para ela agora. Sabe quando a gente fica prorrogando, né? Postergando as coisas, postergando. Falei, não, eu vou mandar agora. E aí tinha exatamente o final de semana, né? Aí a gente preparou tudo, rapidinho. E eu e o Fernando, nós fomos, né? No domingo. Era depois do almoço. A gente foi lá para o Conchego de Luz. E é uma viagem, assim, de mais ou menos, de São Paulo, capital, dá umas duas horas e meia, duas horas e quarenta. Dependendo, dá umas três horas se tiver trânsito, né? E aí a gente foi tranquilo. Eu passei antes no Natural da Terra, porque ela adora pão, né? Aí eu falei, meu, eu vou chegar lá com um monte de pão, porque eu sei que ela ama pão, então vamos comprar esse pão bom ainda. E aí a gente foi, comprou esse pão todo frio, essas coisas. E eu falei, agora, agora mesmo, ó. E aí a gente pegou a estrada e foi passando, tá? Um céu bonito, bem gostoso. E tranquilo, não tinha nem trânsito. Eu sei que eu cheguei lá cedo pra caramba. Tipo, era três horas da tarde, eu já tinha chegado lá, de socorro. E aí, sabe que eu tinha combinado com a Luiz que ia chegar no finalzinho da tarde, né? Porque ela tinha que harmonizar a casinha, tudo deixar certo. Porque tinha duas meninas antes, né? Que estavam lá, e aí elas iam sair naquele dia, e a gente ia entrar no mesmo dia. Então, ela combinou, né? Combinamos de ser no finalzinho da tarde. Eu falei, bom, eu não vou falar pra ela três horas da tarde, né? Porque querendo ou não, ainda tá cedo, né? E aí a gente ficou por lá mesmo. A gente deu uma volta lá no Cristo, no Mirante, né? E aí, quando foi umas quatro e meia, eu mandei mensagem pra ela, né? Falou, a Luiz, a gente tá aqui em socorro. Quando tiver tudo certinho, você avisa a gente, que aí a gente vai pra aí. Aí ela mandou o áudio falando assim, Ai, corpinho, tá tudo pronto desde as três da tarde. Aí eu pensei, nossa, olha só que coisa. Eu tinha chegado nesse horário e tava tudo pronto nesse horário. Só que, como eu fiquei com receio, né? De que não queria atrapalhar, né? E aí, aí eu falei, ah, então tamo indo pra aí, né? Aí a gente foi. Tava próximo, aí pegou, voltou assim na estrada, né? E o caminho sentido lá, o bairro dela, o bairro do Oratório. E, nossa, aí uma emoção. Quando começou a subir a estradinha de terra, assim, aí foi, passando, passando, mas tinha a plaquinha, luz. Aí, quando eu a vi, ela deitada na rede, né? Ah, aí já foi buzinando, aí já buzinou. Eu não acredito que você é de verdade. Ai, que delícia, tal. Aí, nossa, super, hiper, mega simpática, acolhedora. Aí a gente já deu um agarrão, já pulou no meu colo, a gente já se abraçou, rodou. Ah, nossa, mas, olha, uma coisa maravilhosa. Tipo, um encontro mesmo, incrível, assim. Aí, já foi, aí abraçou o Fernando também. Aí a gente já ficou, assim, né? Falando, ela começou a mostrar as coisas. Gente, é uma energia tão maravilhosa naquele lugar. Olha, olhar nos vídeos já dá vontade de estar lá. Mas quando você pega e você chega lá naquele momento, meu, parece que você tá em outro lugar. Eu até falei assim pra luz, falei, nossa, tinha que ser assim, Aconchego de luz, o paraíso é aqui. Como se fosse o slogan, né? E porque, nossa, é uma energia muito, muito incrível. Tipo, de natureza, de paz. Você não tem, você não escuta o humano, você não escuta carro, você não escuta buzina, moto. Não, é realmente um paraíso. Você só escuta a cachoeira do santuário lá, que fica caindo, barulho dos bichos, meu, o vento, uma coisa maravilhosa, assim, maravilhosa. Aí a gente foi, aí conheceu a casinha, ela mostrou tudo e tal. E aí o Fernando já teve até uma experiência, que ela tinha que dar comida pras galinhas, segurou a galinha. Aí ela deu pra gente os ovinhos da galinha feliz, pra fazer. E aí, nossa, foi muito gostoso. A gente almoçou junto, a gente convidou ela pra almoçar junto. Bom, almoçar não, jantar junto. E aí foi muita conversa, muito papo. E aí ela ajudou a gente a descarregar as coisas do carro, né? E aí a gente separou um cantinho de todos os presentes, os mimos, né, pra ela. E, nossa, ela ficou muito surpresa, muito surpresa. Eu não tava esperando, né? E aí, depois, antes de a gente jantar, aí foi a abertura dos presentes, tudo. Nossa, foi muito incrível, sério, incrível. Energia maravilhosa, lugar, assim, sensacional. As montanhas, meu, é uma coisa tão magnífica, que eu me senti tão próximo, sabe, de Deus, da divindade, da criação, sabe? Uma coisa tão forte. Porque você vai subindo, assim, a montanha, e o vento vai batendo, assim, no seu rosto. Aí aquela grama fofinha, as pedras, e aí os bichos, né? Você escuta pássaros, você escuta grilos, bichinhos, tá? E aí a gente chegou lá no pé de manga. Lá em cima, no pé de manga. Ainda eu falei pra Luiz, ó Luiz, mas tem que ser uma coisa meio light, porque o tamanho da criança não dá pra ficar subindo montanha lá, nas alturas, né? Então tinha que ser uma coisa mais leve, né? Aí ela falou, não, vamos lá na mangueira, que eu acho que dá tranquilo pra vocês, né? Dá pra vocês fazerem, tranquilo. E deu mesmo, deu mesmo. Chegamos lá, e, nossa, mais um pé de manga tão grande, mas tão bonito, assim, sabe? As mangas, assim, nossa, tinha de tudo que é cor, tinha verde, tinha rosa, tinha amarela, e era um pé de manga rosa. Nossa! E aí, é... A gente foi pegando manga, e ela foi... Ela foi... É... Putucando, assim, né? Pra cair. E aí quando a... A árvore, parece que ela percebeu que a gente tava lá. Porque, até então, não tava caindo manga, mas quando a gente tava embaixo dela, os três, começa a cair, assim, a manga se soltou do pé, ploft! Aí, aí você pega, sabe? A gente pegou um monte de manga que a própria árvore nos deu. Então, eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. Sério, assim, de ter esse contato tão direto com... 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 Com o pé de fruta mesmo, com a árvore. A manga caía, assim, ó. Falava, meu, isso aqui... Ainda tem gente que fala que Deus não existe, que é... Sabe? Que o Divino não existe. Não tem como explicar. É uma sensação maravilhosa. E aí, eu até abracei a árvore, assim, senti a energia dela, fiz um momento de gratidão, gratidão à natureza, a Deus, porque, assim, uma experiência maravilhosa. E doce, doce a manga, maravilhosa, docinha, sem agrotóxico, um pé que já tá lá, ó, há mais de cem anos. Tipo, um presente mesmo de Deus, né? Presente. E foi, assim, tudo muito incrível. Todos os bichos, todos eles são muito acolhedores. É... Os cachorrinhos, o Akemi, a Fula, a Shiva. Nossa, sério, são, assim, maravilhosos mesmo. Maravilhosos que, todo dia de manhã, eles iam lá dar bom dia pra gente na casinha. E aí, já vem com aquela alegria, sabe? Os gatinhos também, sabe? Vindo, interagindo com a gente. É um lugar tão especial, que a gente passou até a entender como funciona a natureza, né? Então, chega um horário da noite que os sapos vêm, então o sapo fica pulando perto da gente, assim. Mas ele não faz nada. Ele é quietinho na dele, bonzinho, né? E ele sempre vem à noite, né? E fica ali, próximo. Aí tem outros bichos, bichos que a gente precisa, né, tomar cuidado, se ver, né? Tem umas aranhinhas do mato, vai ter que... a gente mata. Mas, assim, uma paz, no coração, uma coisa, assim, muito, muito, muito incrível. Vai ter os besourinhos também, que voavam, assim, na cozinha. Ele voa na primeira noite, né? E a gente pegava, e eles não faziam nada também. Tipo assim, nossa, todo aquele receio do cara da cidade grande, que não conhece nada de mato, né, de vida rural, assim, meu, eu aprendi demais, demais com a luz, e ela era uma pessoa maravilhosa, incrível, a sintonia que ela tem com os bichos, o amor que ela tem por aqueles bichos, assim, é surreal, é surreal. E todos eles entendem ela, sabe? Obedecem, é... É muito bonito, muito bonito de se ver. E, realmente, gente, ela é exatamente o que nós vemos no vídeo, ela é igual. só que quando você tá pessoalmente, você sente a energia, né? Nossa, é maravilhoso, você chega lá assim, é... A energia dela é muito, muito acolhedora, você se sente acolhido, sabe? Uma coisa muito, muito, muito fofa mesmo, e ela é muito generosa. Nossa, foi altos papos, é... muito, muito aprendizado, é... muita troca, gostosa. Muitas risadas. Nossa, muitas, muitas gargalhadas, aquela gargalhada irreverente, gostosa que ela dá, sabe? E, nossa, muito, muito bom, é... uma experiência assim, que, olha, eu juro por Deus, eu falei pra ela, Luz, você é uma irmã pra mim, eu te tenho como irmã, você bora no meu coração, e, meu, vou voltar com certeza, outras e outras vezes, e até levar você, mãe, porque... Opa! Maravilhoso! E, assim, é... e tudo assim, gente, de forma gratuita, sabe quando... é... é de graça, o gostar... Nossa, as águas de lá, tipo, a chuveirada, meu, você sente assim, ó, parece que a água tá te energizando, sabe, seu corpo, te purificando, te limpando, é... é um lugar muito, muito, muito especial, sério, vale muito a pena visitar, vale muito a pena ficar na casinha, é... é maravilhoso, gente, é maravilhoso, e... eu, como cara da cidade, que não tinha experiência nenhuma, em mato, que tinha medo de tudo que é bicho, no primeiro dia, eu fiquei bem assim, né, falei, nossa, meu Deus, tem um sapo aqui, eu tô vendo o sapo, cara a cara, né, e ela, gente, né, o sapo é bonzinho, ele fica na dele, tá bom, aí eu fiquei observando, né, o sapo, e realmente, coitada, não faz nada, é bonzinho, sabe, e aí, todos os bichos, todos, eu peguei amor, peguei amor até no sapo, peguei amor no besouro, peguei amor nos cachorros, nas galinhas, nos boi, na destemida, que é uma fofa, tipo, é uma simbiose, uma coisa assim, magnífica, assim, de harmonia da natureza, então assim, meu, não tem como ficar estressado no ver desse, eu fiquei extremamente zen, eu fiquei assim, com sentimento de amor o tempo inteiro, de generosidade no coração, então assim, meu, a luz, ela é incrível, incrível, até conversando com ela, eu vendo, eu vi o mapa astral dela, gente conversando sobre, e realmente, é verdade, ela é como se fosse uma obra de arte, ela é uma, ela é originalíssima, ela é muito ela, ela é um jeito dela, e é muito, muito, muito maravilhoso o jeito que ela vê a vida, a forma que ela trata as pessoas, a forma que ela trata os bichos, a forma que ela tem com a vida mesmo, então a galera fala, a vida é para ser plena, e ela vive a vida plenamente, então, até, tudo, 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 ela se doa pelos bichos, se doa, teve até um almoço nosso, que a gente estava almoçando, e aí aconteceu de, dois frangos, o frango e a franga, que são filhos da, de uma galinha dela lá, que fugiu com o vizinho, e aí, que veio com dez pintos, e aí, os pintos já estão virando frango, e o frango e a franga, começaram a se brigar, e a gente estava almoçando, e ela ficou assim, indignada, ela parou de almoçar, ela foi lá, que tinha que apartar a briga, porque senão, eles iam se bicar, até se matar, né, e era o frango e a franga, e o frango estava bicando a franguinha, e aí, eu sei que ela tentou prender o frango, porque ele estava batendo na irmã, e aí, assim, com amor, zelando mesmo pelos bichos, e aí, ele foi, fugiu de novo, e foi lá, para bater na franga de novo, aí, o que ela teve que fazer, ela teve que catar, e gente, ela é tão, assim, ela é desprendida das coisas, que ela pegou um lençol dela, porque na hora, o que mais importava para ela, é ver, o, a paz e bem estar dos bichos, ela rasgou o lençol dela, tirou duas, duas tiras, que ela, que ela tinha estendido, e tinha lavado o lençol, ela tirou do varal, rasgou, porque era o pano, que ela tinha mais próximo dela, fez duas tiras, e amarrou, o frango e a franga, no pé assim, pelos pés, para eles se acalmarem, e, e não é que se acalmou, e aí depois, quando soltou, eles não brigaram mais, e ela parava, tipo assim, ela parou de almoçar, largou o prato, gente, não dá, eu preciso aí, então assim, então você vê assim, gente, que amor genuíno, sabe, que nem com a gata, a Mila, que chegou agora, recente, tão fofa, eu peguei, eu falei, meu, eu não acredito, quanto, carinho pelo bicho, ela ajoelhou ali no chão, levou a gatinha na grama, e ela conversando com a gata, mesmo em verdade, sem câmera ligada, e aí eu falei, meu, eu vou pegar, eu quero pegar um trecho dessa cena, porque está incrível, e sem ela ver, eu peguei um trechinho, que até ela pôs no vídeo dela, então assim, foi, e é natural, então, nossa, eu fiquei assim, mexeu muito comigo, mexeu com a forma de ver o mundo, com a forma de, é, aceitar as diferenças, as pessoas, de entender mais, a vida, e, e, até os valores mesmo, sabe, que a gente, às vezes, valoriza certas coisas, que, não, a vida não é, só matéria, sabe, a vida é, é viver em espírito, e aí, nossa, foi maravilhoso, e quando a gente veio embora, aí deu aquela saudade, né, falou, nossa, 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 vale muito a pena, se você tem vontade, de conhecer, o aconchego de luz, é só ir lá no Instagram, ela, o Instagram dela, é luz comidação, né mãe, é isso, iria lá, tem os links no perfil, e aí você consegue falar diretamente com ela, para marcar um dia, porque gente, vale, é muito gostoso, é muito gostoso mesmo, mas é concorrido, viu, para eu ter conseguido essa data, olha, foi assim, uma sorte danada, porque, muita gente, muita gente, e é assim, encantador, encantador. E ela é uma pessoa encantadora, né, o pouquinho que eu tive, assim, contato ali, pelas redes sociais com ela, ela é muito encantadora, muito, muito, nossa, sério, fora de sério, chegamos aqui no destino, é, isso é bem, deu até para falar de tudo, nossa, uma delícia, a próxima vez que nós formos, aí nós vamos juntos, para você conhecê-la pessoalmente, oba, a próxima vez que nós vamos juntos,